Olá, um ótimo dia pra você, ligado aqui na programação da Colmei FM, no oferecimento da Uningá, sempre uma conversa especial com você. E hoje está aqui comigo pra conversar o professor Rodrigo, ele que é graduado em Medicina Veterinária pela Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Junto com a gente aqui, coordenador do curso de Zootecnia, atualmente é a de Uningá, aluno do programa de doutorado em Ciência Animal na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo à programação da Colmei FM, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, pra gente poder estar falando um pouco sobre o curso de Zootecnia, sobre o agro, sobre a Uningá, né? E a gente começa essa conversa, professor Rodrigo, com esta pergunta. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a importância do agro no Brasil. Ah, excelente. Então, o agronegócio, ele representa uma grande fatia do PIB nacional, né? E mesmo nos tempos de pandemia, o setor do agro, apesar de toda a dificuldade, obteve ainda um crescimento significativo no ano de 2020, em torno de 4,5% e em 2021, mais 4,6%. Isso é muito significativo pro nosso estado do Paraná, que é um, vamos dizer, o celeiro do Brasil. É um dos principais produtores aí de grãos, né? Que são as commodities, o milho, a soja, também o principal produtor aí de aves do nosso país e grande parte dessas aves são exportadas, né? E grande parte dessa exportação é para o mercado chinês. Então, o setor do agro emprega demais, grande parte da população, cerca de um terço de tudo que é emprego criado no Brasil está ligado ao setor do agro. Então, para você ter uma ideia da dimensão que ocupa o agro no nosso país e, principalmente, no Paraná, onde se destaca a produção de aves de corte, uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, o Paraná é o maior criador e exportador de tilápia, de peixes aí, de tilápia, de cativeiro. Tem uma fatia que é destinada ao consumo interno, mas grande parte é exportada, principalmente para o mercado chinês. Por isso que a nossa conversa hoje aqui é com o nosso tema, né? Zootecnia, você que está acompanhando a nossa programação, desde já, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, no oferecimento da Uningá. Eu estou aqui hoje com o professor Rodrigo. E, professor, as áreas de trabalho do zootecnista, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É muito interessante para a população saber. O zootecnista, ele é o profissional que está extremamente ligado às cadeias produtivas agropecuárias. Então, o zootecnista, ele trabalha desde fábricas de suplementação animal, sais minerais, rações, isso para todas as espécies, tanto criações comerciais quanto para animais de companhia, né? Que são os pets, e também atua na cadeia produtiva aviária, cadeia produtiva dos bovinos de corte. Em suma, o zootecnista, ele tem uma ampla área de atuação. Então, é um profissional aí extremamente importante para o desempenho e todo o crescimento do agro no nosso país. Sendo assim, o Paraná, mais uma vez falando na questão das aves, emprega muita gente, muitos zootecnistas nessa área. Tanto para a assistência a produtores, lá o profissional que trabalha no campo mesmo, quanto dentro das indústrias. Então, é uma área que demanda bastante profissionais e é carente de profissionais capacitados para estar atuando nesse mercado. Professor, olhando um pouquinho aqui a região de Maringá, a importância hoje do curso de zootecnia para a região de Maringá? Sim. Nossa região é um polo muito forte de produção de grãos aí das principais commodities, né? Soja e milho. Associado a isso, vem também muito forte as empresas avícolas, né? A gente tem aí as cooperativas também regionais aqui de Maringá, né? Que é a Cocamar, a Coamo, que é de Moarama. São empresas aí, a Copacol, que também está num projeto muito grande de implantação de uma piscicultura que vai mudar o cenário, é um acréscimo muito grande da piscicultura para os próximos anos no Paraná. E é aqui na nossa região. Então, é um setor em plena expansão que é muito importante. É a questão de termos esses cursos ligados ao agro. Não só a zootecnia, mas vamos ampliar isso também para a agronomia e a medicina veterinária, que são as áreas aí que estão ligadas diretamente nessa produção do agro. Por isso que eu estou conversando hoje com o professor coordenador do curso de zootecnia de Maringá, aluno do programa também de doutorado em ciências animal da Universidade Estadual de Londrina, AOL. Professor, quem quer conhecer um pouco mais do curso de zootecnia da Unigá, como é que faz? Então, o curso de zootecnia é na modalidade IAD. Nós temos todo um setor de IAD novo, bem atual, muito bonito. E temos também nosso campus, que é o Núcleo de Grandes Animais, que atende o curso de zootecnia e medicina veterinária. Quem quiser conhecer nossas instalações, conhecer a Unigá, conhecer nosso Núcleo Experimental de Grandes Animais, é só nos procurar lá na Unigá, que estaremos de portas abertas para atender a população e os futuros alunos aí. É isso mesmo, é só você entrar também no site da Unigá, unigá.br, unigá.br tem todas as informações. Professor Rodrigo, muito obrigado pela participação e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Professor Rodrigo, falando sobre zootecnia, ele que é coordenador do curso de zootecnia EAD da Unigá. Você aqui comigo na Colmeia FM.